Muito bem, a reportagem do blog dia 6, Ramalho e da web Rádio Petrolandia faz registro aqui nas margens do Rio São Francisco. Estamos aqui fazendo esse registro no dia 20, 20 de janeiro de 2024. Estamos registrando aqui diretamente do catamarã Sobrado 1, do empresário Daniel da Paulinelli. Nessa excursão com várias pessoas, vários turistas de Recife, cidades vizinhas, Olinda, cidades de Alagoas, enfim, várias cidades, várias cidades aqui em Petrolandia. Muitos turistas que estão fazendo aí esse trajeto, esse passeio de catamarã saindo da orla fluvial com destino a praia do Sobrado. Só que tem aquela parada obrigatória aqui em frente à igreja semi-subversa, coração sagrado de Jesus, uma das poucas do mundo que fica aqui em Petrolandia. E nesse documento, nesse documento, o catamarã passa aqui, essa aquela paradinha para que todos os turistas façam seu registro por meio de fotos, vídeos, e não esqueçam de marcar nossa página oficial no Instagram, na rua Praia do Sobrado oficial. Sejam bem-vindos! Aqui, é neste dia 20, neste dia 20. Daqui a pouquinho, teremos música ao vivo com Chico, Chico da Cor, né? Daqui a pouquinho trazendo, realizando a sua apresentação, queremos aqui agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela preferência, agradecer pessoal da mídia, nosso irmão Francisco Amário, essa esposa hoje registrando tudo, registrando esse espaço maravilhoso, com vários turistas, lotando o catamarã Sobrado 1. Então, o catamarã saiu por volta das 9 horas da Orla Flovial, com o destino à Praia do Sobrado. Então, logo após essa parada aqui, para que todos façam seu registro na igreja semi-subversa, coração sagrado dia 2, agora sim, o catamarã vai se deslocar, vai se deslocar, vai se deslocar, até a Praia do Sobrado, logo dia 6 a maio, web rádio Petrovandia. Osso duro de ruir, Chico da Cor, a Brilhantana está servendo, fique à vontade, tá pessoal? Formoso? 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 Nosso trajeto é muito confortável, muito seguro, pedimos aí aos pais, com crianças, que por gentileza, fiquem de olho, a nossa embarcação possui boletes, salva vidas, então fique à vontade, bem tranquilos, porque o nosso passeio é maravilhoso. Vamos dar uma subidinha aqui no catamarã, aonde muitos turistas se encontram aqui, reportagem do blog da 6 a maio, da web rádio Petrovandia. Os amigos aí estão da onde, por favor? Que cidade? Cidade? São Lourenço da Mata. Isso, valeu, parabéns, achamos fazer aqui a reportagem aqui, valeu, são Lourenço da Mata, já fizemos aqui o registro de muitas pessoas, por favor, os amigos aqui são da onde, tem que estar fazendo aqui um registro aqui, são de qual cidade? Princesa Isabel, Paraíba, valeu, sejam bem-vindos, viu? Logo dia 6 a maio, web rádio Petrovandia, fazendo aqui um registro sobre e onde são os turistas, né? Já registrando aqui pessoas, Princesa Isabel, vamos fazer um passeio lindo, maravilhoso, vamos fazer uma assistindo aqui essa paisagem maravilhosa, que atrai muitos turistas, né? Muitos turistas. Neste dia 20, 20 de janeiro de 2024, data essa em que acontece mais um passeio de catamarã, saindo da orla fluvial de Petrovandia, aonde fica a sede do catamarã, do empresário Daniel, do Grupo Paulinelli, com destino à Praia do Sobrado. E já tem um outro pacote, né? Eu conversando aí com a assessoria do catamarã Sobrado 1, por meio do Marciano, que é o homem do marketing, e ele já disse que no próximo sábado já tem um outro pacote com vários turistas, né? Vários turistas, não só de Pernambuco, como de cidades nordestinas e até mesmo um pouquinho mais longe pelo Brasil, até mesmo pelo mundo, né? Logo dia 6 a maio, Web Rádio Petrovandia, fazendo aqui esse registro da viagem do catamarã com destino à Praia do Sobrado. E a gente vai acompanhar até a Praia do Sobrado.